O Papa Francisco lançou um apelo aos líderes mundiais para travar em uma intervenção armada na Síriá. Numa carta endereçada ao presidente russo, Vladimir Putin, que esta quinta-feira recebeu em São Petersburgo os dirigentes dos países do G20, o sumo pontífice pede aos presentes que trabalhem com vista a ultrapassar os diferendos e abandonem a busca fútil de uma seleção militar. Para sublinhar a determinação do Vaticano, a Cúria Romana convocou esta quinta-feira aos 71 embaixadores acreditados na Santa Sé. O Papa Francisco vai presidir uma vigília este sábado na Praça de São Pedro para rezar pela paz na Síria e apelou aos fiéis de todas as religiões e também aos não-crentes para se mobilizarem neste dia.